Música Quem não conhece esse som característico? O forró é tão singular que sua sonoridade não pode ser confundida com outro gênero musical. A temática do forró está diretamente ligada à cultura nordestina. Hoje os trios de forró sofrem pesada concorrência das bandas comerciais. Mesmo assim, encontram um meio de sobreviver. Dá para viver só de forró? Dá. Se a pessoa for estragada demais, nenhuma profissão dá certo. O dinheiro que a gente ganha, a gente tira aquele para os gastos. E a outra parte, a gente tem que guardar, tem que economizar. Se eu disser que dá, eu estou mentindo, né? Que nessa época de São João, a gente... Dá para a gente ganhar um trocado bom. Mas depois que passar o São João, a gente cai um pouquinho, né? Antigamente o forró tinha a conotação de só tocar no São João. Hoje, graças a Deus, facilitou a coisa. Porque a gente pode tocar o ano todo o forró. Então a música é mais acessível a todos. Embora seja uma manifestação cultural tipicamente nordestina, o forró teve boa aceitação e se espalhou pelo Brasil. Os instrumentos musicais de um trio de forró são basicamente a sanfona, o triângulo e a zabumba. Mas por que chama-se forró? A origem da palavra forró tem várias versões. A mais aceita é a do pesquisador de cultura popular e folclorista Luiz Câmara Cascudo. Segundo ele, forró deriva de forró-bodó, que significa arrasta-pé, confusão, farra. Para o presidente da Associação dos Forrozeiros de Alagoas, historicamente as maiores expressões do forró em todo o Nordeste são alagoanas, como Glemilda, Zinho, Gerson Filho e os três do Nordeste. Segundo ele, o forró recebeu influência de vários outros gêneros musicais estrangeiros. A poca, por exemplo, é da região da Alemanha, da Grande Alemanha, da Rússia. A quadrilha é francesa, o chote também é da origem alemã. E a própria rancheira, que é aqui da Argentina, da América do Sul e dos países latino-americanos quase que todos, deram uma grande contribuição na formação musical dos nossos artistas. É que fizeram o forró enquanto gênero musical e lançaram esses discos na fonografia brasileira, que antes imperava somente a música estrangeira. Pode parecer surpresa, mas os grandes polos de divulgação do forró estão fora do Nordeste. O maior centro hoje do forró no Brasil é o eixo Rio-São Paulo, que se alargou e hoje tem Minas, tem o Espírito Santo, tem um grande festival de forró, inclusive em Itaúna, que é muito conhecido nacionalmente, e hoje também está descendo para o Paraná e para o Rio Grande do Sul. O legítimo forró nordestino, o que alguns chamam como forró pé de serra. Eu prefiro hoje chamar de forró, porque senão a gente termina reconhecendo que esse forró fuleiro de Fortaleza, ele também é forró, ele não tem nada a ver com forró.